E aí, nesse vídeo eu vou te mostrar algumas técnicas rápidas e fáceis pra você aprender melhor e memorizar de um jeito muito mais eficiente que você pode aplicar ainda hoje. E aí, aqui é o Eli e hoje eu vou te passar as três técnicas que eu uso pra estudar e memorizar conteúdos muito difíceis. E essas técnicas você pode usar, elas são cientificamente comprovadas que funcionam e eu vou dar as referências científicas dela nesse vídeo. E elas funcionam pra qualquer um mesmo se você sempre esquece o aniversário da sua mãe. Deus o livre, Pia, qual que é a data do aniversário da minha mãe? Então, se você passar horas estudando e acha que as suas técnicas ou o seu estudo não é muito produtivo, preste muita atenção porque eu passei horas, horas mesmo estudando muito errado e eu fui atrás das melhores técnicas cientificamente comprovadas pra gente estudar e memorizar tudo muito melhor. Eu filtrei só as top A pra passar pra você, pra você não precisar ficar perdendo tempo e fazer as coisas erradas que eu já fiz antigamente. A verdade é que a gente sabe que tem que estudar, mas a gente não sabe a técnica certa pra cada conteúdo. Mas não a culpa sua, porque a gente não foi ensinado como aprender. Mas nesse vídeo eu vou passar algumas técnicas fáceis que vão potencializar o seu estudo. E no final desse vídeo eu separei os três erros críticos que 98% das pessoas cometem e fazem elas ser reprovadas. Mas antes de falar sobre esses erros, vamos falar sobre os três passos de como você memorizar conteúdos muito difíceis. E o primeiro passo deles é capirem, ou seja, entender. Sim, mas é óbvio, né? Pois é, só que muita gente tenta aprender conteúdo difícil martelando ou relendo as coisas que tá querendo aprender. E essa é uma técnica que professores de Cambridge e Harvard descobriram que não funciona como. Você pode descobrir no maravilhoso livro Fixe o Conhecimento. Mas aqui vão quatro técnicas muito boas pra você aprender e entender conteúdos muito difíceis. A primeira dessas técnicas é olhar pra parede. Pois é, se você olha pra parede e tenta fazer um resumo mental daquilo que você tá lendo ou entendendo, isso segundo a grande neurocientista Barbara Oakley e diversas pesquisas mostram que é muito mais eficiente até do que mapas mentais. Eu fiz um vídeo inteiro falando sobre esse tipo de técnica de entender conteúdos difíceis. Eu vou deixar recomendado aqui pra você. Não se esquece de ir lá ver ele depois. O Stanislavski fala no livro dele que quando ele era um ator ele precisava interpretar um personagem que ia morrer. E o jeito mais fácil que ele descobriu de fazer isso era lembrar quando ele era um pequeno e morava na Rússia e tinha que tomar banho quando tava a 40 graus negativos. Ele tinha muito medo. O que eu quero dizer com isso? Que você tem que largar de ser concurseiro e ser um ator? Não. Mas o que você pode fazer é usar o método da conexão emocional que é o método do Stanislavski. Quando você cria analogias como essa do Stanislavski criou uma analogia pra entender como é que representava o papel de uma pessoa morrendo ele foi premiado por isso. Quando ele representava o papel de uma pessoa morrendo essa analogia fez com que ele se conectasse mais com aquilo que ele precisava fazer. E os estudos mostram que quando a gente cria uma analogia pra tentar entender alguma coisa isso pode ser retomado e é de fato pelo nosso cérebro usado em outras coisas. Então se você cria analogias quando você tá querendo aprender e saber um conteúdo muito mais difícil isso otimiza o seu aprendizado. A terceira dica pra você entender muito melhor as coisas é usar metáforas. As metáforas são muito importantes e os estudos mostram que elas são de alto valor pra entender coisas muito difíceis. Por exemplo, como entender o nosso processo de aprendizado? Muito mais fácil você entender que ele parece como um muro que se você não tem uma técnica certa e padrões de repetição o teu muro fica totalmente bagunçado e você não aprende a construir um conhecimento sólido como um muro bem construído. E você aprende como que a atmosfera da Terra queima meteoros quando eles entram na atmosfera se você entender que quando eles entram na diagonal pra eles queimar é como se você estivesse fincando o teu dedo em um bolo e o bolo tem glacê. Se você for fincando o seu dedo no bolo na diagonal o seu dedo vai ficar cheio de glacê. Por isso o meteoro pega muito mais fogo quando ele entra na diagonal porque quando ele entra assim o seu dedo vai ficar com um pouco de glacê só na ponta e o meteoro não vai pegar muita atmosfera se ele entrar assim mas ele vai pegar muito mais glacê se ele entrar assim. Mas também as metáforas do estado de natureza que Hobbes, Locke, Rousseau usaram pra explicar esse determinado estado atávico que o ser humano teria. Eles usaram como se não tivesse sociedade pra mostrar como a gente seria no nosso estado de natureza. Essa foi uma abstração mas também uma analogia em que você sempre pode entender o que eles estão falando conceitos complexos pra entender coisas difíceis. As analogias são cientificamente comprovadas e ajudam a você entender. A outra técnica é a técnica Fryman mas eu vou deixar pra falar sobre essa técnica muito falada aí na internet um outro vídeo porque existem algumas desinformações sobre ela. Então não se esquece de se inscrever aí no canal pra você não perder os vídeos e as dicas que eu tô dando aqui sempre com o aporte da ciência e com muita experiência por trás. Depois disso você já entendeu o conteúdo e aplicou um processo de memorização que você precisa revisar. Pois é, os professores da Universidade de Cambridge e de Oxford no grande livro Fixe o Conhecimento mostram que o hábito da releitura ou seja, você ficar martelando e relendo os mesmos textos não é bom pra você fixar um conteúdo. Por quê? As pesquisas mostraram que a nossa constante exposição a determinados temas não ajuda que a gente realmente saiba eles. Eles fizeram uma pesquisa com professores de uma universidade que lecionavam lá há 20 anos. Eles pediram onde tinha um extintor. Um desses professores realmente saiu da sala dele pra procurar o extintor. Ele trabalhava ali há 20 anos e tinha o mesmo escritório e o extintor ficava sempre do lado da sala dele. Isso mostra que mesmo a gente sendo repetidamente exposto a uma informação a gente não necessariamente entende e compreende ela. E você deve usar algumas técnicas de revisão que são muito boas pra você. Por exemplo, você pode usar uma técnica de revisão de 7 dias ou seja, se você estuda um conteúdo novo na segunda você revisa ele na terça, na quarta, na quinta, por sexta e o sábado e revisa no domingo. Ou você faz uma outra técnica de espaçamento de revisão pra você incluindo semanas e meses. Assim como eu tenho uma pra semanas e meses. E por que esses processos de revisão ou de resolver questão funcionam tanto? Eles fortalecem os seus padrões de ativação. E o que são padrões de ativação? Pense na sua mente como se fosse uma máquina de bebolinho. Toda vez que você solta essa máquina, a bolinha pode percorrer um caminho. E esses caminhos são padrões de ativação dos seus neurônios. É aquilo que você sabe. E se você faz continuamente esses caminhos e revisa, revisa isso fortalece ele, mas também mostra os buracos. Mostra aquilo que você precisa estudar e revisar. E se você não sabe onde você tem que estudar e revisar eu já falei nisso sobre um vídeo em que eu falo sobre planejamento e plano de estudos que são coisas diferentes. Eu vou deixar o link recomendado aqui pra você dar uma olhada. E o processo de memorização é uma das partes muito importantes, óbvio, se você quer memorizar alguma coisa muito difícil. Coisas muito difíceis geralmente pedem pelas melhores técnicas. E eu já fiz alguns outros vídeos falando sobre as melhores técnicas de memorização do qual você pode acessar aqui em cima um vídeo poderoso que te faz aprender uma técnica que você pode decorar até 100 leis. Mas aqui eu vou te mostrar que uma técnica muito simples pode te ajudar a decorar algumas coisas muito difíceis como aquelas 20 colocações pronominais que a gente tem aí no português. Na verdade a gente tem bem mais, mas se eu for falar de todas vai ficar um vídeo um pouco grande e eu não apliquei a técnica de memorização para decorar todas, mas sim só as principais, as que mais caem em concurso. Então em próclise a gente tem com a palavra não ou qualquer advérbio com orações subordinadas, com pronome definido ou também com orações coordenadas, explicativas ou alternativas. Mas também com orações de pergunta, ou seja, orações interrogativas diretas ou indiretas. Orações optativas também quando há casos de infinitivo ou gerúndio flexionados e regidos por preposição com a palavra só e com pronomes demonstrativos. Agora, os casos mais importantes de ênclise são quando ele está no início da oração, depois de pausa, com infinitivo e gerúndio não flexionado e regido por preposição, mas também orações coordenadas que são aditivas e também são orações coordenadas adversativas, mas também com mais dois outros casos quando há verbos sensitivos, ou seja, aquele dos cinco sentidos. É interessantíssimo você aplicar essas regras de memorização porque você acaba aprendendo essas regras de uma maneira muito mais fácil e muito mais acessível na hora da prova. Então não se esqueça que você, para memorizar coisas muito difíceis, primeiro é entender. Não adianta martelar e tentar decorar sem ter entendido. A ciência mostra que esse não é o caminho certo, você pode até conseguir decorar, mas quando você vai precisar usar isso e aplicar isso da maneira certa, não vai funcionar. Você também precisa aplicar métodos e técnicas de memorização das quais eu já falei aqui no canal e vou ficar muito feliz se você ver os outros vídeos, se isso te ajudar de alguma forma. E também revisar do jeito certo. Pensando em te ajudar um pouco mais do que eu já fiz nesse vídeo, eu separei um material que te mostra quais são os três erros críticos que se você não consertar, podem te levar à reprovação. E isso acontece com 98% dos concurseiros e dos vestibulandos. Eu deixei o link desse material aí na descrição, então corre aí, porque eu tenho a certeza que da próxima vez que você pegar uma prova e você souber desses três erros, você vai estar na frente de muita gente. Eu sou Eli, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu fico por aqui, se você é concurseiro vestibulando e está querendo mudar de vida, eu mando boas energias para você, que você seja uma pessoa abençoada e tenha uma semana muito produtiva de estudos. Muito obrigado. Se você tiver qualquer dúvida e precisar me mandar, manda aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz em te ajudar. Música 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 Tchau, tchau.